A gente não conseguiu o acesso, mas nosso parceiro aqui, gentilmente, chegou no cantinho do meu ouvido e falou assim, BT, eu tenho duas entradas, eu entro com a câmera, aí você fica de fora, os produtores e o videomaker, e falou que tem duas entradas pra nós. Como é essa história aí, garoto? Mano, então, é o seguinte, velho, ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo essa habilidade de liberar as entradas pra mim. Ah, não, velho, é que eu tô com duas entradas pra chegar. E falando sério agora, nos últimos dias de Major CS2, tudo estava andando bem, até que... Não vai vazar nada, né, ó, mas, ó, tá vendo? Aqui um e-mailzão, PGL, PGL Copenhague Press Accreditation. Aí, ó, nós estamos aqui, estamos felizes de, né, o Major inaugural de CS2, você, né, pra garantir o acesso na Arena, acesso V2, aí tem o guia, por favor, leve uma identificação válida, é importante, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Depois, rapaziada, olha ali, ó, ó, foco no título, ó, Acesso Suspended, Acesso Suspended, rapaziada. Por favor, esqueça o e-mail passado, o seu acesso foi suspenso. Nossa Senhora, começamos assim, né, velho, começamos assim, velho, começamos assim, e vambora, velho, né, estamos aí. Voltando um pouco no tempo, no dia 16 de Março, a PGL novamente altera as regras das transmissões não oficiais com o seu novo delay. Obviamente, depois do sucesso de Gaules, e com a coincidência divina, foi logo após o Gaules ter sucesso aí, espectadores, na sua transmissão, aumentando de 60 segundos para 90 segundos. Sabemos que essas regras de delay é meio padrão, mas não a esse ponto. Para diferenciar aquelas streams oficiais das não oficiais. Qual a diferença das duas streams? E o diferencial das duas streams é que a stream oficial tem a câmera dos jogadores, tem os replays instantâneos e também tem a imagem da arena. E as streams não oficiais são aquelas que são no estilo watch party, igualzinha a do Gaules. E após isso tudo, a PGL resolve aumentar novamente o delay da transmissão. A primeira vez foi de 60 segundos. A segunda, agora, foi de 90 segundos. E agora foi de 120 segundos. Na prática, esse delay, a transmissão não oficial, fica 2 minutos atrasada comparado com a transmissão oficial do evento. Sabemos o porquê ou aumento desse delay, né? Um stream watch party, igual a do Gaules, pegando números incríveis e bem, bem superiores a um stream oficial da própria PGL. É insano, né? Mas, Ale, a dona do evento é a PGL. Ela faz o que quiser. Não é bem assim. Ela é, sim, dona, mas não é bem assim, né, galera? Quando falamos de Major, a Valve libera os direitos de transmissão dos jogos gratuitamente para a comunidade, criar e produzir conteúdo em cima disso. Mas quando a PGL impôs 2 minutos de delay, nem ela mesma espera as streams não oficiais terminarem os jogos para fechar a live. Ela simplesmente fecha do nada. E isso foi o que mais aborreceu a comunidade CS brasileira. Loba no seu Twitter fala sobre, sinceramente, foda-se a PGL e esse contra o Strike Major, quando estão fechando propositalmente o GoTV na última rodada para só botar streamers como o Gaules e muitos streamers menores apaixonados. Nojento. E uma coisa, galera, aplicar regras antes do evento começar é uma coisa. Agora, mudar conforme as coisas vão andando é sacanagem. E isso não é a primeira vez que os profissionais e a comunidade não curte tanto a PGL fazer esse tipo de evento. O Biguzeira mesmo, na entrevista com o Gaules, BT e Liminha, ele explica um pouco sobre isso. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. O que aconteceu? Bom, a treta é a seguinte. Eu acho que eu já falo isso desde 2021, quando eu participei do Major de Estocolmo da PGL também. Acho que a empresa não está preparada para ter um evento desse porte. Já falei em 2021 isso, quem lembra sabe. Eu acho que é um absurdo esse campeonato aqui porque... Bom, primeiro ponto. A gente vai jogar o RMR do México, que também é da PGL, só que tem uma empresa por trás, né? E você vai na Prec, tem uma mesa regulável, chega no campo e tem uma mesa regulável. Aqui a gente joga numa mesa de uma altura fixa, que é um absurdo. Eu jogo, todo mundo sabe, eu jogo a mesa lá no alto. Aí chega no stage para jogar, mesa regulável. Aí então eu tenho que praticar, treinar de um jeito e chega no campo e eu tenho que jogar de outro jeito. Pedir para eles, não tenho o que fazer. Aí eu falei, beleza, então. Aí não vou aquecer na Prec. Agora, depois disso, a gente jogar na Prec, que é calor, a sala e tudo mais. Quem jogou em Estocolmo já sabe disso. Quem em Estocolmo a gente jogou de um quarto também de hotel, com uma placa de vídeo AMD, que não é das melhores para a CS, todo mundo sabe que todos os campos sempre são da NVIDIA e tudo mais. E é um absurdo. Aí chega hoje, acaba o jogo da Fury e da Legacy. Passou, tipo, dois minutos que acabou. Os caras mandam mensagem falando assim, vocês têm que descer agora. E a gente só descobriu o adversário naquela hora, né? Então vocês têm que descer agora, não tem tempo para nada. O jogo começa em meia hora. Para a galera entender, é que como o jogo de vocês era o primeiro da segunda fase de jogos, a segunda rodada, vocês já tiveram que descobriram o adversário e já tiveram que descer. Você sabia que era o primeiro? Já? Também? Não. Não sabia. Não, era tudo surpresa. A gente perguntou durante o dia, tipo, que horas seria o nosso jogo e eles poderiam falar. Vai ser depois da Fury, pode ser o primeiro ou o segundo. Mas mesmo assim, mesmo se fosse depois da Fury e a gente soubesse, a gente não sabia quem a gente ia jogar. Então não adianta eu fazer um antitático, a gente estava em dúvida entre a Cloud9 e a Eternal Fire. Não adianta a gente fazer o antitático para dois times em meia hora. Não tem como. Então a gente tinha que esperar acabar o jogo para a gente pelo menos fazer alguma coisa. E quando acabou o jogo, eles instam, mandaram mensagem falando que a gente tinha que descer para jogar. Chegou lá na hora do veto, eu demorei uns 10 minutos para vetar e o cara mais uns 10 minutos porque... Eles também estavam surpresos, assim como você, assim, pegou de... Mesma coisa, nunca vi disso, nunca passei por isso antes. Ele não sabia o que vetar, nem eu sabia o que vetar. Ficou uma confusão ali na hora, ele discutindo com o coach, ele não fazia ideia do que vetar. E eu falando com o Rix, falei, Rix, e agora? Ferrou. Aí acabou que deu no que deu. A gente jogou anubis full no escuro. A gente não fazia ideia como que era anubis deles. É a mesma coisa que você chegar para o time do Flamengo hoje e falar, você vai pegar o Fluminense daqui a 15 minutos, tá? Esteja lá no campo. Aí você acha que lá também não tem preparação, não tem o antitático? Pô, todo mundo sabe que isso tem. A gente é profissional. Isso não é como, para mim, na minha visão, não é como estartar um pug. Que eu vou ali, vou cair 5 contra 5, vou jogar contra 5 jogadores e me divertir. Essa não é a minha visão do jogo profissional. O jogo profissional tem estudo, tem... Você tem que saber o que o outro adversário faz para você jogar em cima. E quando a gente entrou ali, quando eu entrei, eu vou te falar, eu como capitão, eu entrei full perdido. Eu entrei como se fosse um pug, como se fosse um treino, que não tem um antitático, não tem nada. Então, realmente, anubis é um mapa muito difícil de jogar CT. E eu não fazia ideia do que eles faziam. E foi isso. A gente tomou um espanco e não tem o que falar, tá ligado? Para mim, talvez, se a gente tivesse um dia de preparação, talvez a gente tomasse de 3 a 3, 3 a 4. Beleza. Mas, pelo menos, a gente teve o dia de preparação e aí a culpa é nossa. Agora, chegar no negócio e falar que daqui a 15 minutos o jogo você tem que descer, eu acho um absurdo isso. É isso. Essa é a minha crítica aí ao campeonato. Todo mundo que me conhece já sabe que eu critico a organização desde 2021. Então, é isso. E aí, depois disso tudo, você acha realmente que a PGL era a melhor organizadora para criar o primeiro evento de CS2? O primeiro mundial de CS2? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixe seu like e te aguardo no próximo vídeo. Fui.